Em uma bela tarde de sábado, véspera de feriado, a família nelorista compareceu em peso no recinto de leilões do Hotel Blutri Park Resort, em Lins, São Paulo, para prestigiar um grande amigo e selecionador da raça. Depois de 20 anos de criação, João Aguiar promoveu o primeiro leilão genética Valônia. O melhor é isso, é receber todos aqui e saber que as pessoas gostam de você, o prestígio que a gente vai conquistando durante todos esses anos, frequentando todos os leilões e todos os lugares onde a raça está presente, então isso é gratificante. Estamos mostrando o que nós temos de melhor, para fazer o leilão a gente tem que mostrar serviço, então hoje vai ter uma genética aqui de ponta que todos vão gostar. 20 anos que o João trabalha a pecuária brasileira, depois de 20 anos ele vem fazer seu primeiro leilão elite, que tem uma vaca extraordinária, que é a Bona, que é o grande destaque dele. Mas temos também os touros, que é muito tradicional da Valônia, cria touro como poucos, uma tourama espetacular e ainda terminamos com 200 matrizes a campo aqui na Valônia. E o João Aguiar, essa figura tão simpática, trabalhador, cara detalhista, tem um gadão e é mais um final de semana de ouro aí para a agenda da raça Nelore. O hino nacional deu a largada para o pregão e algumas das grandes doadoras da seleção tomaram o taterçal. A primeira comercialização foi um pacote de preñeses de oito importantes fêmeas de João Aguiar, arrematadas por 160 mil reais. Mas a estrela da tarde era a matriz modelo da Exposebu 2015, a Bona Cinquapan, de propriedade da Fazenda Valônia. Vendida 66% para rima e terra-mata e avaliada em 1 milhão e 200 mil reais. Após o remate de Elite, foi a vez dos animais de produção tomarem o taterçal, com a comercialização de reprodutores, melhoradores e matrizes. O faturamento total do remate foi de 4 milhões e 266 mil reais. Eu quero agradecer a todos que compareceram, me prestigiaram e eu espero que no ano que vem eu faça um evento ainda mais grandioso, melhor e que fique contento de todos. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL